O drama do Paul, Paul Fernando o nome dele, brasileiro, menininho, garotinho, abandonado pelo pai e pela mãe, foi colocado para adoção, foi adotado aos 5 anos, esse brasileiro foi levado por um casal americano, lá ele cresceu, viveu, ele não fala português e ele foi expulso dos Estados Unidos e mandado de volta para o Brasil, depois de mais de 30 anos vivendo naquele país, agora ele está aqui no Brasil sem falar uma palavra em português, ele não tem parentes no Brasil, mas a documentação dele não estava correta, a família não se preocupou com isso, achou que estava adotado, é nosso filho, está tudo certo, as regras do jogo mudaram lá, eles apertaram ainda mais o cerco aos imigrantes e esse garoto que saiu do Brasil, é brasileiro, foi para lá, estava vivendo lá muitos anos, foi adotado pelo casal e eles falaram aqui não, mandaram embora, largaram o rapaz aqui no Brasil, ele agora não tem com quem ficar, não sabe o que vai fazer e a família dele está lá, os pais adotivos, a família dele, veja comigo. A umidade do ar incomoda Paul Fernando, já que não se parece em nada com o calor seco do Arizona, onde o homem de 36 anos vivia quando foi deportado pelos Estados Unidos, no ano passado, legalmente adotado aos cinco anos de idade, ele tinha uma certidão de nascimento, um número da Previdência Social e pagava impostos, inclusive as conversas são raras, já que ele não fala português, é a única cultura que eu conheço, são as únicas pessoas que eu conheço, diz ele. A adaptação não foi fácil, por causa disso os pais adotivos adiaram a decisão de Paul Fernando se tornar um cidadão dos Estados Unidos, até que ele fosse mais velho e capaz de escolher. Mas Paul Fernando nunca se naturalizou como cidadão dos Estados Unidos, apesar de ter vivido como americano por 30 anos. O pedido de cidadania foi descartado quando tinha 21 anos. Paul Fernando foi condenado por ter feito sexo com o menor. Depois de passar quase oito anos na prisão em Nebraska, ele se mudou para o Arizona, começou a trabalhar na limpeza de piscinas e em carpintaria. Até que um dia, agentes cercaram o caminhão onde ele estava às cinco horas da manhã, quando saia para trabalhar em outubro de 2017. A mãe adotiva diz que ele não deveria sofrer uma segunda vez. Semanas se transformaram em oito meses num centro de detenção para imigrantes, até que decidiram deportá-lo. A única documentação que os agentes tinham para Paul Fernando era um certificado de nacionalidade que o consulado de Los Angeles, cedendo à pressão dos Estados Unidos, havia emitido. O documento listava um único nome, Fernando, e a falsa data de nascimento que ele recebeu quando foi adotado. Ele questionou um agente sobre o fato de não ter passaporte. Eles vão deixar você entrar. Uma vez, no Rio de Janeiro, houve mais perguntas. Por várias horas, Paul Fernando disse que os agentes dos Estados Unidos e a Polícia Federal Brasileira discutiram se deveriam deixá-lo entrar. Um dos agentes chegou a dizer que ele era um criminoso procurado no Brasil. Quase um ano depois de ser deportado, ele ainda está com um futuro indefinido. Não conseguiu obter uma certidão de nascimento brasileira, um RG ou um CPF, necessário para trabalhar. Sobre a ida para os Estados Unidos, Paul Fernando diz que não cruzou a fronteira.